Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Flaviano Responde desse canal. Para você que não me conhece, meu nome é Flaviano Araújo, eu sou especialista em mecânica e customização de motocicletas. E também, eu sou desenvolvedor de um curso 100% online, um curso de mecânica de motocicleta que você faz no conforto da sua casa. Se na sua cidade aí não tem uma escola que te ensine e você é apaixonado pelo mundo de duas rodas, o link do meu curso está aí na descrição desse vídeo. É só você clicar, fazer sua inscrição e vir aprender mecânica comigo. Lá nesse curso eu vou te ensinar parte elétrica, injeção eletrônica e mecânica. Tudo de uma forma bem simples, você vai se surpreender com os resultados que você vai alcançar em tão pouco tempo. Você aí está querendo aprender? O link está na descrição desse vídeo. É só clicar, fazer a inscrição e vir fazer parte da nossa turma, ok? Agora você aí que é muito exigente com as suas ferramentas e gosta de ferramentas de qualidade, faz uma visita lá na minha loja, você não vai se arrepender. São todas as ferramentas de qualidade e tem o meu selo de garantia. E você não vai estar comprando gato por lenda. Então quer dar uma renovada aí na sua mecânica ou está começando a mecânica aí a partir do zero, faz uma visita lá na minha loja. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, ok? Então, os jabás já feitos aí, bora pro vídeo. Então vamos lá. Antes de começar, gostaria de agradecer a todos que participaram da live ontem. Foi uma live espetacular, está cheio de conteúdo bacana lá. Se você não viu, eu peço que você assista, que com certeza vai ter algum tema lá que vai te ajudar de alguma forma, ok? Então vamos lá. Pra começar aqui, mais um Flaviano Responde. E a primeira pergunta de hoje é do Marcos Andrade. Ele colocou, hashtag Flaviano Responde, Melhores para o Senhor. Muito obrigado aí, não precisa desse Senhor não, pelo amor de Deus. Eu sei que eu estou com os cabelinhos brancos aqui, mas... Ajuda aí. Tenho uma virada 250 e fico na dúvida no momento de regular as válvulas. Como saber se o pistão está no ponto de compressão ou no ponto certo? Abraço e se cuida. Ô meu amigo, muito obrigado aí, tá? Pela... Pela felicitação aí de melhoras. E... Deixa eu te explicar. Então vamos lá. Vamos entender como funciona aí a regulagem de válvulas no motor bicilíndrico em V. Né? No motor da virada, você vai prestar atenção no seguinte. O magneto, ele tem 4 pontos, tá? Ele vai ter 4 marcações, 4 pontos não, 4 marcações nele, tá? Então, quer ver, ó? Vamos pensar o magneto como essa fita aqui, ok? Então, nessa fita aqui, no magneto da virada, vão ter assim, ó, um tracinho, tá? Eu vou deixar os desenhos aqui do lado aqui, ó, pra ficar mais fácil pra você prestar atenção, tá? Então, o primeiro que vai passar vai ser um tracinho, ok? Aí ele vai dar uma distância, aí vai aparecer... É... Dois... Parece dois T's deitados assim, ó. Certo? Mais pra frente, dois T's deitados assim, e logo em seguida, um H. Ok? Um H. Assim, ok? E depois desse H, vai aparecer um tracinho com o T. Ok? Um tracinho com o T. Ok? Todas essas numerações que estão aparecendo aqui, ó, pra você. Beleza? Então, tá bom. Como que você vai regular aí o... As válvulas de uma moto bicilíndrica, tá? Igual a virada. Esse primeiro tracinho aqui, ó, ele é do cilindro traseiro da motocicleta. Então, o cilindro que estiver voltado ali pra trás, esse aqui é o ponto moto superior dele. Ok? O ponto moto superior do cilindro dianteiro é esse aqui, ó. É o último aqui. Tá? Então, é o primeiro e o último tracinho. Ok? Então, pra você colocar essa moto no ponto, então, você chegou com essa marcação aqui, né, girou lá o magneto, né, girou o magneto, aí chegou na marcação T, né, nesse tracinho aqui, naquela janelinha de comparação aqui, né, do magneto ali, aí centralizou ela, o pistão da motocicleta, com certeza ele vai estar em cima, ali no cilindro traseiro. Beleza? Nesse primeiro aqui, no cilindro traseiro. Aí você vai poder, já, fazer a regulagem de volta. Lá na coroa dessa motocicleta, ela também tem um tracinho, tá? Então, ela tem um tracinho que fica pra cima, bem centralizado ali, ó, no cabeçote da motocicleta. No cabeçote da virada, você vai notar que ele tem uma seta. Bem no topo dele tem uma seta. Aí, você vai alinhar o tracinho que tem na coroa com essa seta. E tem que bater também essa marcação aqui do magneto. Aí, você tá no tempo certinho de fazer a regulagem aí da válvula da virada. Beleza? Do cilindro traseiro. Ok? Aí, beleza. Fez a regulagem do cilindro traseiro, você já passa pro pro dianteiro? Não. Você tem que vir aqui, dar mais uma volta aqui no no magneto, né? Vai continuar dando a volta aqui no magneto e chegar no outro ponto que tem aqui, ó, o Tzinho deitado do lado. Esse aqui é o cilindro dianteiro. Aí sim, você vai seguir a mesma orientação. A corolinha com a marcação da setinha que tem no cabeçote. Os dois estando alinhados com o alinhamento perfeito aqui do magneto. você pode regular os bálvulas aí que vai ficar show de bola. Beleza? Então, não é complicado não. É bem tranquilo. Você achando os pontos aí da forma que eu mostrei aqui, você não vai ter erro na hora de fazer a monta, a regulagem. Bacana? Um salve, muito obrigado aí. Espero ter te ajudado, tá? O próximo aqui é o Claudivan Louzeiro. Ele colocou também em Resterio. Flaviano responde. Olá, professor. É preciso tirar o motor do chassi para fazer a parte de cima da Titan 160? Boa recuperação e tudo de bom. Muito obrigado aí, tá, o Claudivan, pela estima de melhores. A gente está recuperando aqui. E, cara, eu sempre tiro, tá? Porque aqueles prisioneiros, eles passam direto no cilindro e no cabeçote da Fan 160. É diferente dos outros motores anteriores aí da Honda. Então, para não ficar fazendo um malabarismo ali com o motor no chassi, eu faço a retirada dele que eu consigo fazer um serviço com bem mais capricho e fica show de bola, tá? Então, eu te oriento, sim, a fazer a retirada do motor, fazer o serviço e montar ele lá novamente. Seu serviço vai ficar bem mais bacana. Ok? Um salve aí, muito obrigado pela pergunta. Espero ter te ajudado. A próxima aqui é o Aldair Viana Rocha. Boa tarde, professor. Sobre a pergunta do freio que trava. já tirei aquele calo nas lonas de freio e continua travando e ficando duro. Será que pode ser o cubo ruim? Ô, 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 Aldair, pode, pode ser o cubo, sim, tá? Mas, vamos lá. Você desmontou a... a... o freio traseiro ali, retirou a lona de freio e ela estava marcada. Você trocou a lona de freio e continua ainda dando esse solavanco, né? Tão uma olhada, cara, se o eixo que abre o patinho, tá? O eixo que faz essa abertura do patinho, por você ter andado muito tempo com ela fazendo essa essa trava, né? Essa alavanca até marcar a... o patinho, se ele não ficou quadrado, tá? Se a base dele ali, porque a base dele é redondinha, né? Onde que desliza justamente pra abrir o patinho. Se não deu uma marca nele e ele ficou quadrado ali, ficou com quina e tá fazendo a mesma coisa com a lona nova que você acabou de substituir, tá? É... se caso tiver ali redondinho, tiver perfeito, dá uma olhada também no eixo do pedal de freio. Se lá no chassi não tá precisando fazer um embuchamento, se esse eixo não está se movendo ali na hora que você pisa no freio, tá? Isso também dá esse calço aí que se reflete lá dentro do cubo de freio. Tá bom? Um salve aí, espero que você consiga resolver essa pendência aí, tá? Um abraço! E agora eu vou deixar alguns salves aqui, ó. O primeiro salve de hoje vai pro Acácio dos Santos. Assistir as três aulas. Muito boa, aprendo muito com você. Ô Acácio, fico muito feliz aí de você ter gostado das videoaulas, tá? E que você esteja aprendendo aí, tá? Isso é o mais importante. Tá bom? Muito obrigado. O Valdemir Monteiro, você é show de bola, explicação 100% esclarecida. Muito obrigado e sucesso, meu amigo, muito obrigado a você, tá? Por ter deixado aí o comentário. Fico feliz aí que o vídeo te ajudou aí de alguma forma, tá? Um abraço. O Eduardo Veloso, show, mais uma live muito boa, repleta de conteúdo bom. Ô Eduardo, obrigado, cara, vindo de você aí, eu fico muito lisonjeado, tá? Muito obrigado mesmo, tá? E ontem a live ficou show de bola mesmo, né? Se você aí tiver a oportunidade de assistir a live de ontem, assista, que teve muito conteúdo e foi bem bacana, com muita pergunta boa e eu acredito que eu consegui esclarecer muita dúvida aí do pessoal que tava na live de ontem. Beleza? Então, pessoal, por hoje eu vou ficar por aqui, certo que eu sou merecendo aí do seu like, do seu compartilhamento e se você não foi inscrito, se inscreva. Aqui a gente bate um papo aí durante toda a semana falando sobre motocicleta, né? A gente tem Flaviano Responde segunda, quarta e sexta e terça e quinta a gente tem live aqui no canal. Eu sempre tentando tirar as dúvidas aí que tem sobre esse mundo maravilhoso aí de mecânica de motocicleta. Então, um grande abraço a todos aí e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti